Hoje chegou o grande dia, a festa eleita por você, número 1 de São Paulo Chega em mais uma edição, relembrando os principais sucessos, as melhores casas que marcaram toda uma geração Especial Flash House Party 4 no Mary Pop E no comando da Gessus Top DJs, Robson Braga, Energia na Veia, Especial Flash House Razzari Alex Lima, Residente Mary 80 Renato Lombardi, Especial Flash House Unidos pela Energia Paulo Gigadub, Especial Flash House Tuneo Mix Special Guest, Cesar Braga Flash House Razzari Special Birthday Guest, Cleber Barri, Mega Revival Canal DJ E tem promoção especial no bar, até a meia-noite e meia, Double Sex on the Beach E a noite toda, Double Vodka E mais, tem sorteio de 10 MP3 com os melhores sets do Energia na Veia, by Robson Braga, pra você Informações e reservas 3223-9142, também pelo WhatsApp 956565900 Especial Flash House Party 4, hoje no Mary, apoio, The Friends Flashback Flash na Veia, Unidos pela Energia, Companhia Estúdio de Dança Especial Flash House, indiscutivelmente a festa Closed Captioning Deutsche пиш headline Closed Captioning Hij wrote . Col kurtzera Closed Captioning